Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Mar do Sertão, capítulo 101. Deodora instiga Tertulinho a tirar a vida de José. Firmino pede que Xaviera consiga o documento de Rivaldo Pereira. Manduca é hostil com Tertulinho. Coronel oferece as terras de Daomé para José na intenção de cessar a guerra entre ele e Tertulinho. Lorena descobre que Dagmar conheceu Dodoka. José e Kandoca tentam convencer Timó a permitir o namoro de Tomás e Rosinha. Xaviera se une a Cira contra Márcio. Laura afasta Márcio da empresa por conta dos vídeos de Cira na internet. Pajeú não resiste a sedução de Deodora. Tertulinho flagra Xaviera mexendo em seus pertences.